Música Fala galerinha do Youtube Tudo tranquilo? Vem ver aqui na hora Tô dando mais um vídeo pra vocês galera Foi mal eu ficar muito tempo sem fazer vídeo É que eu tava com uns problemas Aí galera Ficou difícil de fazer vídeo E agora Vou tentar voltar um milhão Voltar a fazer vídeo pra vocês Que eu tô precisando E é isso aí galera Do lado de estar minha namorada E aqui a gente tem que ser namorada exemplar Tem que buscar Ser um cara romântico Buscar ela lá no serviço Que é longe de pacas E é isso aí E é isso aí Caminha com esteira aqui Só de rolê E bora Eu vou tentar fazer uma trolagem Caminha De namorada Vou pegar ela lá Ela odeia que eu fico cortando um giro Com essa moto aqui Não é um giro grande né Mas é um girinho razoavelmente alto Porque a moto Querendo ou não É uma cilindrada alta Naquela Aí eu vou pegar ela Lá no serviço dela Eu vou fazer Abrir um mercado aqui na minha cidade Chame estoque Eu vou entrar dentro do mercado E cortar giro Porque o barulho lá vai ficar muito alto E eu quero ver O que que ela vai falar Bichinha não gosta Que eu curto giro Não gosta Nem um pouco Ih não E vai cortar giro Demorou galera É tudo passando de sinal vermelho Corrisona bonita Espero que no vídeo Não fique barulho de vento Porque tá ventando bem aqui Porque o barulho de vento Atrapalha bastante o vídeo O meu fica barulho de vento Porque a minha câmera tem coisa Eu não coloco a proteção nela O som fica mais bonito Só que tem o problema do vento Ou aqui os outros caminhão Calma aí Isso fechou os bolsos Fechei Olha a minha professora aí Vamos aqui vamos E aí E aí Vou falar mais uma coisa Para vocês galera Desculpa, minha moto está bem suja Porque ela ficou parada Lá em casa Pegou um pó do caramba, preciso mandar lavar ela Eu não lavo ela Porque se ela lavar Parece que ela vai ficar mais suja do que limpa Então eu deixo para os profissionais Eu não sei lavar a moto, tem um pouco Eu tento, mas não vai Fica suja ainda Sem contar que eu limpo Parece ris, tanto ris Eu risco a moto sem querer Ela está muito suja Eu queria pôr nessa moto aqui Uma luz de LED Para ver se fica mais bonito LED não, eu queria pôr uma luz branca Para ficar com mais cara de grandinha Para ficar louca Mas a verba está curta, né galera Não vai rolar não Estou muito pobre Tá, eu vou mais eu vou Vou colocar ainda Eu quero trocar essas coisas aqui As manetes Trocar tudo Eu quero deixar ela bem esportivona Colocar uns Uns slider Só que os slider dela eu não estou achando uns slider da hora Tem uns slider aqui que é muito feio Eu quero pôr um slider louco nela Um slider que eu acho parece bagulho de garrafa É muito feio Eu quero pôr uns mais bonitinhos Uns pequenininhos assim Você coloca o bagulho parece ficar monstro Sem contar que O slider é feio que eu achei E caro, hein Você é louco O bagulho é muito caro, galera Não tem noção Eu não tenho condição de pagar 300 pila Num slider que parece uma garrafa Nem um pouco de condição Mas um dia eu vou ter E quem sabe Eu vou ter uma moto bem maior Olha aí O cara quer parar na samba O bicho nem é folgado 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 O bicho nem é folgado